Fala galera, bom dia! Hoje a gente está aqui na cidade de Tirapina, onde vai acontecer o festival Yanomami, uma festa de música eletrônica. Tem duas áreas de campings no festival, eles estão montando toda a estrutura, uma estrutura muito bacana para receber cerca de 6 mil pessoas. A gente chegou ontem à noite, montou o nosso acampamento junto com o pessoal da organização do evento e a gente vai estar filmando, mostrando tudo para vocês aí. Vamos dar uma olhada, ver como está ficando essa festa linda. Isso é muito legal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E para variar, o nosso almoço será macarronada, sempre macarronada, com calabresa. Hora do rango. Hora do rango que depois começa a festa, vai comer mais tarde na janta. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, a gente está aqui agora no Campinho 1 da Festa Yanomami. Não chegou todo mundo na festa ainda. Dá uma olhada do jeito que já está o Campinho 1. Olha o tanto de barraca que tem aqui. Dá uma olhada nisso. Depois a gente vai dar uma volta lá para ver o Campinho 2, que já deve estar lotado também. Vamos dar uma olhada lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto